Muito bem, já vamos começando o programa de hoje falando da 429, a vergonha que está a 429, não é? E é claro que está aí até mesmo abalando, atingindo a economia desta região central do estado de Rondônia e mais precisamente a região Guaporé. Você vai acompanhar a situação que encontra-se a 429. Nós passamos aqui ontem de ontem a matéria com Zé Carlos e agora mais informações. Aberta na década de 80, a BR-429 passou a interligar importantes municípios do Vale do Guaporé e possibilitou o surgimento de outros. Ao longo de décadas, quem trafegava pelo local se via desafiado por atoleiros nas épocas das chuvas e por poeira densa nas épocas de estiagem. Em 2009, através do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, foram disponibilizados quase meio bilhão de reais para pavimentar de ponta a ponta a BR. As obras começaram no mesmo ano e foram encerradas em 2013. De lá para cá, com o tráfego pesado, a qualidade questionável da pavimentação em alguns trechos e a falta efetiva de fiscalização, somaram-se por ocasionar buracos que, vez por outra, recebem paliativos, mas voltam a aparecer e passam a gerar prejuízos. Por estar nesta condição, a BR-429 oferece pelo menos dois riscos. O primeiro deles é de acidentes. Já o segundo está relacionado ao transporte de pacientes que são retirados das cinco cidades aqui da região e levado para cidades maiores de outras regiões, cujo fator tempo é primordial na hora de salvar vidas. A BR-429 interliga cinco municípios e três distritos no Vale do Guaporé e tem uma extensão de 360 quilômetros que terminam em Costa Marques, na divisa com a Bolívia. Os trechos que hoje encontram em condições mínimas de trafegabilidade estão situados entre Presidente Médici Alvorada, Alvorada e o distrito de Terra Boa e entre Terra Boa e São Miguel do Guaporé. Os trechos ruins da BR impactam as vidas e o cotidiano tanto de quem mora em seu entorno quanto de quem está mais para o final da via, já após São Miguel do Guaporé até Costa Marques. Realmente uma vez a mais, nós gastamos o dobro do que nós gastávamos quando ela estava boa. Eu estava indo para a BR, aí demorou mais, eu quase perdi o ônibus porque sempre eu estou indo viajar, fazer compras. Aí este dia a gente estava vindo de Cacuau, que eu fui fazer uns exames. Aí o carro bateu no buraco e estourou os dois pneus, então tudo isso é prejuízo. Vocês tiveram que ficar na estrada? A gente ficou, acho, umas quatro horas, mas aí como vinha um carro, aí meu esposo pegou uma carona até São Miguel, uns cinco quilômetros para chegar de São Miguel. Aí veio na borracharia, aí o menino voltou lá, mas ele na borracharia, arrumou os pneus, então teve um custo de uns 700 reais. Mesmo no meu conhecimento, eu bati em um buraco à noite, que acabei estourando tudinho a roda da moto, e foi por muito pouco que eu não caí da moto. Estava sozinho ou acompanhado? Estava acompanhado, estava acompanhado, acompanhado. E o medo? Nosso Deus, muito. Teve que ficar na estrada também? Eu acabei de chegar assim bem devagar, com muita dificuldade, e tive um gasto que eu tive em outra cidade para consertar a moto. E acabou gerando um monte de gasto, perca de tempo do meu trabalho também, sabe? Afora os atrasos nas viagens, os desgastes maiores nos veículos, os prejuízos imediatos para quem tem um pneu estragado, a repercussão maior está ligada à economia, pois a economia da região prescinde da BR em boas condições para se manter pujante. Na região se planta café, milho, arroz, soja, trabalha-se com gado leiteiro e gado de corte. E todos esses produtos, sejam da agricultura ou da pecuária, necessitam de que a BR esteja em boas condições, para que o custo de escoação, exportação ou mesmo importação, não subam tanto, o que deixa o mercado local produtor em desigualdade com produtos das demais regiões, por conta do custo, pois até os insumos ficam mais caros por causa do frete. Esta dona de loja, por exemplo, ressalta que a BR com esses trechos ruins já ocasionou inflacionamento em seus produtos, o que fez o consumo reduzir, isso sem contar o efeito da pandemia. E vem muitas mercadorias pela transportadora. É, aqui o que vem pela transportadora é mais caro? É mais caro. Você consegue mencionar, fala assim, quando a BR estava boa, quando ela ficou ruim, quanto que aumentou? Ah, eu acho que aumentou uns 20%, né? A situação da BR preocupa a população para além dos efeitos econômicos negativos, pois as pessoas sentem-se afetadas em suas emoções, por saberem que seus impostos são recolhidos, mas não retornam em um benefício tão primordial, com o qual facilita o direito de ir e vir, e que dá maior expressão ao direito de livre iniciativa, para se gerar renda e riqueza, tanto às famílias, quanto ao próprio país. A gente é praticamente dependente disso, não é a questão da economia que se trabalha em uma grande escala, mas é uma proporção significativa, tanto o turismo, quanto os outros focos da economia também, aqui do nosso município, a pecuária, os demais setores da economia, tudo fica prejudicado. Olha, realmente um absurdo o que está acontecendo nesta BR-429, que é de responsabilidade do governo federal, que é de responsabilidade do governo federal, é de responsabilidade do DENIT. Eu vou te falar bem a verdade, o que eu falei hoje a tarde, eu vou tornar a falar. Bolsonaro pode ser um bom presidente para corromper a corrupção, agora, esse povo do DENIT que ele colocou aí, eu vou falar para você, não está preocupado com a pasta, pelo menos na nossa região, a pavimentação da 429, da 364, está uma porcaria. Quanto a esta gestão, quanto a entregar o DENIT para as mãos de pessoas competentes, ele não está acertando. Aliás, a equipe dele, ele ainda não conseguiu acertar, essa é a verdade, principalmente a do DENIT. Aqui na BR-364, eles colocaram um asfalto que parece elástico, está se abrindo o asfalto, e nas beiradas, nas pontas das ruas, das estradas, está virando aquela, está formando aquela ondulação, nunca vi igual, parece asfalto de borracha. Parece que é borracha, borracha não, borracha há de se fazer realmente aquela moção asfáltica, mas parece que é borracha que derreteram e colocaram ali e ela vai se abrindo, muito péssima qualidade. E a 429, uma vergonha. Essa é a pura realidade da 429 e da 364. Esperamos que o DENIT realmente possa se atentar a esta situação.